Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Câmara dos Deputados deve ter em breve duas comissões discutindo mudanças no sistema político eleitoral. A Comissão da Reforma Política está apreciando as propostas do relator, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. O presidente Rodrigo Maia informou que vai instalar rapidamente a comissão especial que analisará a proposta de reforma que vem do Senado, que acaba com as coligações nas eleições proporcionais e estabelece uma cláusula de desempenho partidário. O Câmara Debate, da Rádio e da TV Câmara, discute os principais temas das propostas com os deputados Renato Abreu, do PTN de São Paulo, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Deputados, uma pergunta que está se colocando frequentemente. O Congresso passa por, o país passa por uma crise política, o Congresso tem sido questionado no seu poder de representar o povo brasileiro. Esse Congresso pode fazer essa reforma ou a gente deveria ter uma constituinte específica, deputado Tadeu? Eu gosto muito da ideia de uma constituinte, porque você reúne ali pessoas que receberam uma delegação direta da sociedade para fazer aquela discussão, aquela reflexão sobre temas tão estruturantes do Estado brasileiro e, portanto, estariam muito mais habilitadas a se concentrar naquele objetivo. Mas isso não retira do atual Congresso a absoluta e plena legitimidade para legislar sobre qualquer assunto. Reforma política é um tema que está há mais de 20 anos precisando dar passos importantes. Toda vez que a gente chega num relatório, como já houve vários aqui nessa Casa, a gente tem exatamente um conflito de interesse que impede que essa proposta de mudança no sistema eleitoral, no sistema político, vá adiante. Eu acho que a gente, apesar de toda a hostilidade que tem da sociedade com a política, por erros da própria política, não retira essa legitimidade. Eu acho que isso é um debate da maior relevância, urgente. E, portanto, tanto a proposta que veio do Senado, como a comissão instalada pelo presidente Rodrigo Maia, que tem por relator o deputado Vicente Cândido, trazem temas importantes que são convergentes em certa medida. E, portanto, eu acho que esse Congresso, a despeito de reconhecer na Constituinte, uma amplitude de debate que poderia ter, mas acho que a gente tem legitimidade sim. Aliás, estamos precisando demonstrar que essa legitimidade tem razão de ser e dar uma boa resposta à sociedade fazendo uma boa reforma política eleitoral. Deputada Renata Abreu. Eu concordo plenamente com o deputado. Eu acho que não existe reforma política sem o povo estar participando, inclusive, além da Constituinte exclusiva, que é uma das bandeiras que eu defendo, com a participação de pessoas que depois não concorrerão a pleitos eleitorais para ter essa imparcialidade, mas também que ela seja referendada pela população. Eu acho que isso é muito importante, por meio de referendo e que ela participe não só dando sua opinião, mas decidindo com a gente os rumos do país que a gente quer. Então, eu sou super a favor e acho que esse seria o caminho para que, de fato, se aprove uma reforma política no nosso país. O relator Vicente Cândido, o ponto central da reforma dele é a lista fechada. Os partidos apresentariam uma lista preordenada de candidatos para as eleições proporcionais, por exemplo, de deputados, vereadores. Esse sistema valeria para 2018, 2022. As próximas eleições, 2026, esse sistema seria um sistema distrital, em que metade é eleito pela lista, metade é eleito por distritos, por um determinado território. Como é que os senhores veem essa questão? Tentando abordar também a questão de que a lista fechada, o eleitor brasileiro nunca teve essa história. Ela sempre pode escolher em quem votar, né, deputado Tadeu Alencar? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que esse modelo que está em vigor se exauriu. Se exauriu quando, junto com o modelo de financiamento que se mostrou claramente detratório da democracia, tudo que estamos vendo acontecer, a revelação de escândalos profundos de corrupção, uma corrupção sistêmica, endêmica, isso foi, em larga medida, possibilitado por esse sistema que eu entendo que ele deve ser modificado. Quando o relator Vicente Cândido diz e pressupõe no seu relatório que o sistema distrital misto deve vigorar a partir de 2026, eu entendo que ele está reconhecendo que esse é o melhor sistema, que é o sistema alemão, onde metade das vagas são destinadas a serem disputadas num dado território, portanto tem um caráter majoritário, a exemplo de uma eleição de prefeito, de eleição de governador, naquele território só há um representante. Então eu acho que isso dá proximidade do eleitor, que facilita o controle social sobre a atividade parlamentar, do representante daquele território. Metade das vagas pelo sistema distrital e metade das vagas por a lista fechada, pré-ordenada, que fortalece enormemente os partidos políticos, por isso também precisa ter uma alteração radical na lei dos partidos, para evitar as capitanias hereditárias em que muitas vezes se transformam os partidos políticos no Brasil. Se esse sistema é bom para 2026, por que é que em 2018 e em 2022 nós teríamos que passar pelo sistema de lista fechada? Eu acho que a lista fechada tem seus ingredientes positivos, mas acho que essa discussão está sob uma suspeição que acho difícil a gente superar, que é o sentimento da sociedade de que aqueles que estão hoje sendo atingidos por essas denúncias, pela afirmação das instituições brasileiras, inclusive a Operação Lava Jato, tendem a se esconder numa lista, porque o voto não será mais no candidato, no partido, portanto. Eu acho que essa suspeição, embora retire uma isenção que a gente pudesse ter em relação a qual o melhor sistema, eu acho que a gente não deve fortalecer nenhuma suspeição sobre uma mudança tão importante que estamos para fazer no sistema político eleitoral. Por isso, eu gosto do sistema distrital misto e acho que se ele não pode, porque faz uma mudança de cultura política muito grande, eu acho que é melhor esperar deixar o sistema proporcional em vigor e em 2026 se implantar o sistema distrital misto. Não gosto da ideia da lista, que tem o grau de suspeição que hoje tem com relação a esse sistema, porque nem todo mundo defende a lista, porque há partidos, inclusive, que defendem a lista há mais tempo, mas o que é certo é que ela vai passar o sentimento de que o Congresso, em mais uma manobra, quer retirar a visibilidade daqueles que estão sendo respondendo denúncias graves de corrupção. Por isso, eu penso que nesse ponto o relatório precisaria ser aprimorado. Deputada Renata Abreu, eu queria colocar mais um ingrediente complicando a resposta para a senhora. A lista fechada, a proposta do relator é que fosse um homem e uma mulher, ou dois homens e uma mulher, duas mulheres, enfim, uma combinação que permitisse o maior número de mulheres participando da política. Como é que a senhora vê essa questão? A lista fechada e todas as questões em torno dela? Olha, eu acho que a lista fechada a gente está indo na contramão de uma cultura que é nossa, de votar nas pessoas. O brasileiro tem esse sentimento, ele quer votar nas pessoas, ele quer saber em quem ele está votando, ele quer saber a posição daquele parlamentar. Então, mais uma vez, a gente fazer as coisas na contramão do que a sociedade quer é muito complicado. Eu concordo com o deputado Tadeu quando ele fala dessa problemática da lista fechada. Gosto do distrital misto, mas eu tenho uma consideração a fazer que eu discordo do deputado, que é o seguinte, o sistema cesaril, o sistema eleitoral cesaril, os tantos escândalos de corrupção, o problema é o sistema eleitoral? Falar que vai mudar o sistema eleitoral e vai resolver os problemas de corrupção, de crise de representatividade e de crise política que o Brasil vive, é essa a solução? Por que o sistema cesaril? Porque nós temos uma crise institucional no país e isso não diz respeito ao sistema eleitoral, diz respeito à atitude das pessoas, dos políticos, dos cidadãos desse Brasil. Então, querer dar uma resposta para a sociedade como, nós estamos trabalhando para resolver toda essa crise que está vivendo, eu não concordo. Eu acho que o sistema proporcional é sim muito bom, ele tem, ele precisa ser aprimorado, mas ele tem benefícios. O distrital misto, a vantagem dele é que ele aproxima um pouco, porque diminui a área, a abrangência territorial do eleitor com o seu representado. Então, aproxima mais, facilita a cobrança, ele é melhor. Mas, assim, todo esse discurso de que nós temos uma crise institucional e que é o sistema eleitoral que vai mudar, eu acho que exige uma reflexão muito mais aprofundada do que é a nossa sociedade. E a questão da participação feminina, tem se discutido a questão das cotas no parlamento, inclusive eu pretendo fazer um debate com as mulheres, tenho algumas dúvidas com relação a isso, mas a mulher precisa participar, ela precisa conquistar esse espaço na política. É claro que a lista facilitaria isso, mas aí também tem toda uma crítica, como o deputado falou, da própria sociedade de entender que isso é uma manobra da classe política e isso vai acontecer. Então, eu tenho minhas dúvidas. Uma outra inovação do relatório apresentado pelo deputado Vicente Cândido foi que ele propõe que as pessoas possam se candidatar a mais de um cargo. Então, o candidato a governador pode ser também candidato a senador ou a deputado. Como é que você vê essa questão, deputado Tadeu Alencar? Antes de responder isso, me permita só um rápido comentário. Quando a gente fala de que o modelo se exauriu, nós estamos vendo que esses escândalos de corrupção estão diretamente conectados com o sistema de financiamento, que efetivamente tem, na hora em que você precisa de um financiamento empresarial, privado, para se eleger, você se elege com um compromisso não com o país, com a pauta que interessa ao Brasil, mas com aquele grupo que lhe financiou a campanha. Então, isso seguramente o Supremo resolveu quando afastou o financiamento privado. Então, eu acho que faz parte dessas modificações algo que barateia as eleições. Então, quando você tem só no Estado de São Paulo 3 mil candidatos a deputado federal, cada um deles com uma equipe de militância, fazendo uma propaganda exclusiva, fazendo uma campanha própria com o Jingle, com toda uma despesa, e por isso torna as campanhas muito caras. A gente acha que o sistema tende a diminuir, fazer com que os partidos assumam, nesse ponto, a lista favoreceria esse tipo de iniciativa. Seria o único que teria esse potencial de baratear. Mas é só essa observação. Quanto a essa possibilidade, esse assunto foi trazido em 2015, quando se votou aquela mini-reforma eleitoral, decorrente de mais uma frustração, eu me lembro da deputada Renata, era membro também da Comissão da Reforma Política, que nós fomos traídos pelo então presidente da Casa, que abortou o trabalho muito bem feito, fez discussões no Brasil inteiro, da Comissão da Reforma Política e levou à apreciação uma outra coisa, porque ele contrariava a sua própria visão dessa reforma. Naquele momento, a liderança do PMDB, eu me lembro muito bem, levou à apreciação do plenário da Câmara, essa ideia de você ser candidato a governador, você imagine na lista fechada. Esse candidato já é candidato a governador porque detém a hegemonia partidária. Ele certamente seria também o primeiro da lista, já que ele foi candidato a governador. Eu acho isso uma aberração, é antidemocrático, é exatamente mais um artifício, não estou dizendo que o relator pretendeu isso, mas ele pode dar a aso àquele de você querer garantir um foro, a prerrogativa de função de todo jeito, se não for como governador, que seja como parlamentar. Eu acho que isso certamente não terá aderência do plenário, porque naquela ocasião teve quatro votos. Portanto, imagino que ainda que tenham crescido os adeptos dessa ideia, isso não se compadece com a democracia de alta densidade, como a gente pretende. E a gente vai ouvir a resposta completa da deputada Renata Abreu daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, e Renata Abreu, do PTN de São Paulo. Deputada Renata Abreu, a gente queria ouvir a opinião da senhora sobre a questão de as pessoas poderem se candidatar a mais de um cargo. E eu queria introduzir um tema, aproveitando que a senhora é de um partido, não é um partido grande ainda, o PTN, sobre a questão da cláusula de desempenho. O relator Vicente Cândido não prevê uma cláusula de desempenho, não prevê um coeficiente a ser atingido, mas a proposta que vem do Senado prevê que os partidos têm que atingir um determinado número de votos, determinadas unidades da federação, para poder continuar existindo. A ideia seria acabar com as legendas de aluguel. Como é que a senhora vê essas duas questões? Eu acho que a gente tem que ter muita cautela nesse tema, é uma coisa que eu sempre falo. As minorias de hoje, como diz Carmen Lúcia, podem ser as maiorias de amanhã. O próprio PTN é um exemplo disso, um partido que chegou aqui com quatro deputados, hoje são os 13 parlamentares e vamos chegar em 2018 com 18, 19 parlamentares. Então, a cláusula de barreira, a gente tem que tomar cuidado, porque uma democracia sem ouvir as minorias não é uma democracia. E a gente sabe o real propósito disso. Então, vem com o discurso de vamos diminuir o número de partidos para garantir a governabilidade. Sim, vai diminuir o fundo partidário? Não vai. Só vai distribuir o bolo pelos que ficarem. Segundo, que é um desequilíbrio, porque você começa uma competição em que parte dos competidores já estão muito atrás. Então, você já tem um fundo partidário, um tempo de televisão que já é proporcional. E queira ou não, o próprio coeficiente partidário e a distribuição de tempo e fundo proporcional também é uma cláusula de desempenho. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Hoje, no Brasil, nós temos 32 partidos e 28 representados. Eu vou dar um exemplo. Taiwan tem mais de 300 partidos e 4 representados. Se nós vivemos numa democracia, o povo tem que escolher se ele quer ser representado por 2, por 3 ou por 28. No fundo, nós temos uma crise partidária, institucional e política em que nenhum partido nos representa. 79% da população brasileira não se identifica com partido nenhum. Então, a partir do momento que você bota uma cláusula, no fundo, você quer deixar só os grandes governando. E o crescimento estrondoso que teve as legendas menores nas últimas eleições, que foram os grandes vitoriosos, justamente por apresentarem caras novas, por apresentarem um novo projeto, tem incomodado os grandes partidos. Então, muitas vezes a gente precisa ter cautela no real objetivo. Será que um número menor de partidos vai, de fato, melhorar a situação política do país? Será que o brasileiro hoje se sentiria representado pelos 2, 3 maiores partidos do Brasil? Olha os escândalos que a gente está vivendo. A grande crise que tem são os grandes partidos. Então, querem usar essa desculpa para prejudicar. Eu acho que o brasileiro tem que ter o direito de escolher quem os representa. Se ele quer ser representado, por quais partidos? É um direito dele. E a democracia é quase que um enxugamento automático. Se a população não quiser, ela que não vote. E colocar tudo como farinha do mesmo saco não pode. Você tem muitas legendas pequenas que são legendas com ideal, com propósito. Você não pode aniquilar essa minoria por causa de um discurso aí de governabilidade que não existe. Deputado Tadolincar, como é que sorveu essa questão? Que é a questão dos partidos ideológicos, né? Basicamente, os partidos pequenos, mas que representam um determinado segmento, de frente a esse monte de... A gente tem uns 40 partidos, além dos 30 e tantos que já existem, querendo se tornar partidos. Enfim, a cláusula de barreira. Eu queria só passar um dado importante para o deputado. Só para você ter uma referência, 2% de cláusula de barreira representam 97 deputados. São 22 milhões de votos que vão ser jogados no lixo. E que, no fundo, você não impede o deputado de chegar aqui e não tira a existência do partido. Se for uma cláusula para acabar com a legenda, é uma situação. Mas não, o deputado continua na casa, só que não tem voz. Essa é a grande inconsistência hoje da cláusula, como ela está sendo proposta. Eu primeiro quero reconhecer que o fato de um partido ser pequeno não tem nada a ver com ser um partido de aluguel. Tem partidos hoje que já são maiores e continuam partidos de aluguel. E tem partidos, eu conheço a luta da deputada Renata Abreu para estruturar, para fortalecer o seu partido. Ela discute as ideias, os valores e, portanto, eu quero primeiro fazer essa distinção. Depois eu fico muito à vontade, como integrante de um partido como o PSB, que foi o PSB que entrou no Supremo Tribunal Federal, num dado momento, contra uma cláusula de barreira, é que existia, ou que se pretendia que existisse e teve sucesso. Mas também não dá para deixar de reconhecer que hoje é mais fácil, e talvez a gente devesse se concentrar em criar dificuldades na criação de um partido, e não propriamente de impedir o seu funcionamento. Mas hoje é mais fácil criar um partido do que um projeto de lei de iniciativa popular, o que é uma aberração. De modo que não dá para deixar de reconhecer que é muito difícil essa proliferação de partidos não obrigar a um tipo de funcionamento e de uma relação do parlamento com quem está no governo, com o poder executivo, que não inclua uma negociação que a gente viu, em alguns momentos da vida brasileira, ter resultados muito nocivos à democracia e, enfim, ao Estado brasileiro. De modo que eu, particularmente, tenho simpatia pela proibição das coligações nas eleições proporcionais, porque a população não entende que você vota em fulano e elege beltrano. Eu acho que a proibição das coligações, embora afete os pequenos partidos, eu tenho mais simpatia do que a cláusula de desempenho que tem esses efeitos. Mas acho que alguma coisa precisa ser feita para dificultar a criação de novos partidos que não têm ideário, que não têm a defesa de valores, de programas, e também para que não haja, é difícil você, dentro da Câmara, numa reunião do Colégio de Líderes, às vezes o deputado tem uma única representação e tem uma liderança lá sentada na mesa, como um deputado que tem 80 parlamentares. Eu acho que a gente precisaria discutir uma modulação disso aí. Mas, de fato, eu tenho simpatia pela proibição das coligações nas eleições proporcionais e isso está no relatório do Vicente Cândido. Então, isso eu queria perguntar para o senhor. O fim das coligações, quer dizer, esse acordão que leva alguns partidos a se juntarem na época das eleições, chegam ao poder e não necessariamente existe um compromisso político, um programa político por trás desse grupo de partidos. Acabar com as coligações ajudaria a tal da governabilidade, que a deputada Renata abriu, quer dizer, fazer com que os partidos se elegem juntos, governem juntos? Eu acho que ajudaria no sentido de que eu vou disputar o eleitorado com os valores do meu partido. Então, vai impedir que haja uma disputa, não vai impedir, mas de qualquer maneira vai nos obrigar, enquanto partido, a cada um trabalhar para fazer o maior volume de votos que permita ter o maior número de cadeiras no parlamento. E acho uma coisa importante é que dá visibilidade, porque quando se faz uma coligação, a senhora mesmo fez essa referência, não é em torno de um programa de valores. Você faz em termos de conveniências, de negociação com relação ao tempo de televisão, ao fundo partidário, o que termina mascarando os objetivos daquela aproximação. E você depois não tem nenhum tipo de sinergia durante a legislatura. Eu acho que essa ideia, junto com a criação de federações, que obrigue que a coligação, no momento da eleição, tem que permanecer durante toda a legislatura. Isso é uma coisa pedagógica e que faz com que os partidos assumam a sua cara. Tem partidos aí que o nome não diz nada e que quando você vai olhar o que é que eles defendem, eles podem estar colocados em qualquer espectro das questões que estão submetidas à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, eu acho que isso dá nitidez aos partidos e obriga a que cada um defenda o ideário programático do seu partido. Eu acho que isso é um valor da democracia que fortalece os partidos, que são instrumentos fundamentais para uma ordem democrática. Como a senhora vê essa questão das coligações e da federação de partidos, deputada Renata Abreu? A questão da prática, por exemplo, a gente elegeu um vereador lá em São Paulo com chapa pura. Você dizer hoje que a gente vota em um e elege outro de outro partido é meio utópico, porque hoje, como o cidadão brasileiro vota em pessoa, se ele votou no Tiririca, ele quer que o Tiririca se elege, não quer que tenha abaixo do Tiririca se elege, mesmo que seja do mesmo partido. Como não tem uma definição clara das bandeiras partidárias, a coligação ou não, ela tem um impacto diverso do que se pretende. Em que sentido? Se você proíbe a coligação, você vai ter, então, 32 partidos no Brasil montando chapa pura. Esse vai ser o impacto inicial. Então, você vai quadriplicar o número de candidatos. Isso vai tornar muito mais confuso para o eleitor, que hoje já tem diversos candidatos, você quadriplicar. Isso vai ser um efeito natural. Você dizer, como eu disse, que todo mundo do mesmo partido pensa igual, se a gente tivesse uma sociedade 100% ideológica, mas não é. Hoje os candidatos procuram as legendas partidárias por conveniência eleitoral. Qual a melhor chapa para eu me eleger? Inclusive, eu achava até que o distritão, que é o voto pessoal, poderia até minimizar isso, porque como o candidato se elegeria em qualquer partido, ele teria que ser o mais votado, ele talvez escolheria por uma afinidade ideológica. Então, nós temos um problema de bandeiras claras dentro dos partidos das instituições partidárias, como o próprio deputado Tadeu falou, tem partido que abraça tudo. Então, você hoje monta uma chapa, não por pessoas que acreditam naquela bandeira, mas porque tem cargo no governo, porque o partido vai lá e pede para ele sair para ajudar a legenda. Isso é prática. Então, infelizmente, nós temos uma crise que, mais uma vez, não é um fim de coligação que vai resolver. A pessoa que vota numa pessoa A, ela não tem interesse que a pessoa B, mesmo que seja do mesmo partido, se eleja. Mas ela elege, efetivamente. Ela elege. As pessoas da mesma coalizão. Pois é. Por isso que você trabalhar a ideia de que a não coligação, para evitar que se elejam pessoas que não sejam daquela mesma gremiação partidária, no fundo, essa crise, essa injustiça que o cidadão sente de votar em um eleger o outro, ele já acontece dentro do próprio partido, porque ele não vota no partido. O cidadão não vota nas ideias do partido hoje, que é muito ruim para o país. Não estou defendendo isso, não. Mas estou falando que acontece na prática. Então, quando ele vota no Tadeu, ele quer que o Tadeu se eleja. E se ele votar no Tadeu e eleger o Pedro, ele ficou insatisfeito. Não importa se está no mesmo partido. Então, a coligação não vai curar esse problema institucional que nós temos. Mais uma vez, é a gente querer tapar o sol com a peneira, no meu ponto de vista. O que a gente precisa é repensar as instituições partidárias, deixar bandeiras claras para a sociedade, para que ela entenda a diferença de cada partido. E que os candidatos amanhã possam escolher os seus partidos por afinidade de ideias, por ideologia, e não porque tem um cargo no governo, porque o governador pediu, porque eu vou ajudar o partido. Isso que é muito ruim. O sistema proporcional tem essa distorção. Eu sei que não é uma coisa que é muito fácil, mas 30 segundos para cada um dos senhores dar o fecho do que os senhores acham dessa discussão toda. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito peculiar. Nós não vamos sair da mesma maneira dessa crise política institucional. Acho que muita coisa vai acontecer pela frente. É a afirmação das instituições. A gente está vivendo um processo de possível cassação da chapa de uma temer, e isso é um motivo de instabilidade. A gente tem que conviver com isso. Faz parte da democracia. Dilatou o prazo, ótimo. Vamos viver mais cinco dias. Não é isso que vai atrapalhar. E qualquer que seja o resultado desse julgamento, eu acho que a democracia brasileira está assistindo um momento de revigoramento das nossas instituições. Eu acho que é essa a grande novidade. Pela primeira vez, os poderosos prestando contas à justiça. Poderosos empresários, poderosos políticos, agentes públicos. Isso certamente deixará o Brasil muito melhor daqui a pouco. Deputada Renata. Eu concordo com o deputado Tadeu. Acho que o Brasil está sendo passado a limpo, separando o joio do trigo. Os poderosos estão sendo condenados. E eu acho que isso é muito importante para o Brasil. A gente está vivendo uma revolução, vivendo uma nova era na humanidade, que é a era da tecnologia, que a nossa forma de se comunicar mudou. E a política vai ter que se adequar a isso. A sociedade já entendeu que, juntos, nós podemos fazer muitas coisas. Aprovar um projeto de lei, destituir um governo. E essa é a nova realidade. Então, essa revolução está acontecendo. E a gente está vivendo dentro dela. A política, os brasileiros estão dando um recado para a política. E a política tem que responder. Nós temos que ouvir a população. E o brasileiro finalmente entender que a mudança da nossa sociedade não está somente com os políticos e com a política, mas com cada cidadão brasileiro. Quando nós pensarmos os nossos valores, a gente vai mudar o nosso Brasil. Bom, e você pode continuar acompanhando essa mudança e participando dela aqui na TV Câmara. Esse programa você pode rever ou compartilhar na nossa página, camara.leg.br barra Câmara Debate. Também no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto